Problemas com rebocar o meu jet ski. Qual é a maneira certa de eu rebocar o meu jet ski? Nós temos no Brasil duas marcas em massa, né? Então vamos falar das duas especificamente, do Sidhu e do Yamaha. O que acontece, qual é a melhor maneira para eu não ficar listando um por um qual é a velocidade? O manual vai te falar a velocidade e ela é bem lenta, tá? Só que é o seguinte, por que eu devo fazer isso? O jet capta refrigeração pela turbina ali embaixo, no hélice. Se você reboca em alta velocidade, aquilo pode entrar naquela entrada de refrigeração e pode entrar no motor. E aquela água entrando, circulando no motor, pode vir a causar um problema que a maioria conhece, que se chama o cálcio hidráulico. Quando tem água dentro do motor, você dá a partida e ele trava o motor. Então não só isso, como alguns outros problemas, esse é o principal. Todos os fabricantes dão ali a velocidade exatamente por isso. Eu já reboquei o jet acima da velocidade. Sim, uns 5 por hora não deu nada, mas eles generalizam. Para que, por exemplo, imagina se você falar para muita gente assim, ó, pode rebocar 30 por hora que não dá nada. O cara vai viajar 3 horas rebocando no barco a 30 milhas por hora. A hora que ele chega lá, não dá nem para dar partida. Já tira as velas para dar partida, entendeu? É mais por esse motivo, Roberto. Tchau, tchau.